Eu quero começar por enviar as minhas calorosas saudações ao público do Cine Clube de Braga, pois o movimento cine clubista é um movimento muito importante, que muito contribuiu para a difusão da cultura cinematográfica e que foi também esse movimento muito importante na luta contra o fascismo e pela defesa do cinema de que gostamos. Então, isto é o primeiro ponto. O segundo é falar, enfim, do filme do Melville que vão vir esta noite, o Círculo Vermelho, não sei o que se chama de Portugal, o Círculo Rouge, e começar primeiro a dizer que eu conheci o Jean-Pierre Melville em Paris, logo depois do incêndio dos estúdios em que tinha filmado o Samurai, porque o seguinte, logo depois do incêndio, e foi antes que ele tivesse feito a obra-prima que foi L'Armée des Ombres, que foi um filme extremamente importante, que é um dos melhores filmes que ele fez, talvez mesmo o melhor, com o 12 anos de sufro, e só depois é que ele fez o filme que vão ver esta noite, que é o Círculo Vermelho, que é um filme muito importante, foi o seu primeiro grande triunfo comercial, foi um filme que teve um impacto extraordinário e que ajudou muita gente, ficou consciente da importância do Jean-Pierre Melville no panorama cinematográfico, não só francês, mas mundial. Eu estive durante todo o filme, assisti às filmagens, e o meu papel foi um papel um bocado ingrato, porque durante as filmagens entre o Melville e o Jean-Marie Volonté, que é um dos atores principais do filme, não havia uma grande entente, quer dizer, eles não se entendiam muito bem. E eu servi muita vez de mediador para arranjar as coisas entre os dois. Eu dava muito bem com o Melville e dava muito bem com o Jean-Marie Volonté. E quantas vezes, quando eu chegava ao estúdio, na altura eu fumava muito, ele também, e o Jean-Marie e eu íamos sentarmos no passeio, assim no bordo do passeio, a fumar cigarro sobre cigarro e tudo, e a falar, afim, dos problemas políticos do mundo, porque o Jean-Marie estava muito implicado na política, não só do seu país, mas era um homem das esquerdas, muito, muito, muito engajé. Bom, tínhamos muitas coisas. E o Melville, que era um homem das direitas, também engajé, mas de um outro lado, havia uma espécie de discórdia na maneira de ver o cinema. Por conseguinte, assistia a vários conflitos, a várias disputas entre os dois, mas quero lhe dizer, antes de passar a outra coisa, que anos mais tarde, voltei a ver o Jean-Marie Volonté e ele disse-me, eu não entendi como é o Melville, mas hoje reconheço que era um grande realizador. E o filme que eu fiz com ele é um bom filme. Por conseguinte, quer dizer que é importante ver que às vezes há disputas e tudo, e que a gente vê, realiza, às vezes mais tarde, tarde demais, que se tinha enganado. Foi o caso do Jean-Marie Volonté. Está claro que o ator principal do filme era o Alain Delon, o Alain Delon já tinha feito o Samurai com o Melville, e havia um grande entendimento dos dois, e isso talvez fosse uma das causas dos ciúmes que poderia ter o Volonté, visto que os atores necessitam de ser tomados como... A relação entre o realizador e os atores é como uma relação de amor entre dois seres que se amam. Quer dizer, há uma questão de ciúmes, há uma questão de preferências, e tudo isso tem um papel importante durante a realização de um filme. Um outro ator importante no filme era o Burville. Burville tinha feito uma ata de maus filmes comerciais e tudo, e que estava muito humilde em relação ao Melville, estava sempre com vontade de fazer outra coisa, porque, como ele disse uma vez diante de mim, Sr. Melville, desculpe, mas eu já há 20 anos que faço coisas más, e estou muito feliz agora de tentar fazer coisas, deixe-me voltar a fazer esta cena. O que foi extremamente importante para um ator como... De resto, o Melville, é preciso dizer, ele não empregou, para o filme, para ser vermelho, não empregou o Burville. Burville era o ator de uma data de outros filmes comerciais, alguns deles sem grande interesse. O que o Melville contratou foi André Burville, quer dizer, dando-lhe o primeiro nome, André, ele fez de Burville um outro ator que não tem nada a ver com os outros filmes comerciais. Isso é uma coisa também, se não posso... foi, como é que eu quero dizer, havia também pequenos conflitos entre Delon e Volonté, porque os dois tinham conhecido muito bem a Mireille Dark, e havia uma espécie de relação um bocado complicada entre eles. Quer dizer, no fim, é a relação que há normalmente durante um filme. É preciso desconfiar de que sempre isto é verdade, é preciso desconfiar daqueles filmes em que tudo se passou muito bem. Os filmes em que tudo se passou muito bem são filmes que normalmente não ficam na história do cinema. Os filmes complicados, em que houve conflitos, em que houve cenas desagradáveis, de zangas e tudo, são filmes que normalmente são filmes importantes. Há tudo o que lhe posso dizer. Havia muito mais coisas para dizer, mas, enfim, por hoje chega. Desejo que vejam um filme formidável, que é um filme muito importante, e que todo cinéfilo digno desse nome deve ter visto pelo menos uma vez. Então, tchau, tchau. Há tudo o que lhe disse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.